E cobrança, beija a trave e entra. Sem chance nenhuma pro goleirão. Pega o goleiro, pode se tornar o herói do jogo. Pega o goleiro, vibra, vibra muito, ele defende o pênalti. Tentou, acabadinho e perdeu. Ninguém mandou querer fazer graça, bate firme, bate sério. Defendeu o goleiro, mete fogo na disputa. Defendeu, importantíssima defesa na batida do pênalti. Na trave e pra fora. Ele tentou tirar demais do goleiro. Defesaça! O que é isso? Ele pega o pênalti. Atenção, atenção, se fizer acaba. Tensão no estádio. Bateu, acabou! Boa! Boa!